Olha aí, Beirão Preto vai sediar a partir de hoje também a terceira edição do Festival da Cultura Caipira. Bora ao vivo com o Gustavo Batista agora pra falar mais destaques dessa super programação. Ô Gustavo, conta pra gente falando em cultura caipira, tem que falar interior de São Paulo, a gente já lembra aqui da nossa região, porque nós temos, como diz a música, orgulho de ser caipiras. É isso, Gustavo? É isso mesmo, né, Valentim? Nós temos a cultura caipira, faz parte da nossa alma e raiz. Eu tô aqui em um shopping da cidade de Ribeirão Preto, na zona leste de Ribeirão Preto, onde acontece aí este Festival da Cultura Caipira. E olha só, aqui entre os destaques tem o cantor, ator e compositor Moacir Franco, que se apresenta amanhã. A gente também tem a revelação da música sertaneja, a Fernanda Costa, que se apresenta já hoje à noite aqui no evento. E além da Gabi Violeira, que se apresenta no domingo. Eu vou conversar a partir de agora aqui com a Denísia Santos, que é uma das organizadoras deste evento que acontece aqui, este evento, que é o Festival da Cultura Caipira, né, que é organizado pela Secretaria de Cultura aqui de Ribeirão Preto. Denísia, explica pra gente o que vai ter, além dessas grandes atrações musicais. Além dessas grandes atrações musicais, nós vamos ter também comidas típicas. Nós vamos ter a queima do alho, vamos ter cachorro quente, né, que fala que não, mas ele chega a ser um pouquinho caipira. Vamos ter também o artesanato, vamos ter a cabaça, a cabaça, o artesanato da cabaça. Vamos ter a rede, que é com o tear mineiro. Enfim, vamos ter muitas atrações e muitas comidas típicas. Sempre trazendo um pouquinho da raiz, né, de quem é lá do campo, né? A gente viu aí, na comida, no artesanato. Isso, sempre trazendo a coisa mais importante, né, que é a tradição caipira. E aí, reforçando, é tudo gratuito aqui, pode entrar aqui, pode acompanhar a parte musical, é nem escolher o que quer comer, né, e se divertir. Isso, é tudo gratuito, inclusive nós vamos ter a exposição de orquídeas também, é dia 5, 6 e 7. Dia 5 é a partir das 18 horas, dia 6 e dia 7 é a partir do meio-dia. Tudo gratuito, entrada, show, só comida, né, que a pessoa vai ter que pagar. E aí, olha só que legal, Valentim. Como eu disse, né, tem grandes atrações musicais, mas além dessas três grandes atrações musicais, a gente tem também alguns músicos que são aqui da nossa região. Vou parar um pouquinho aqui essa roda de viola para conversar primeiro aqui com o Danilo Bueno. Tudo bem, Danilo? Beleza, tudo bem, estão aí na festa maravilhosa, né, Festival Caipira chegando aí, nós vamos estar aí dia 7, eu e mais meu parceiro fazendo uma apresentação na Festa Caipira. Vamos uma palhinha para a gente. Fazer um rodão assim, tipo, ó... Quando eu estiver longe de ti Ouça esta canção querida Que eu cantarei só pra você És um pedacinho de minha vida E aí, por diante, vai ter música universitária, vai ter o clássico do sertanejo, nós vamos tocar um pouco de tudo. Esse é o modão só pra relembrar lá de trás, né? Vamos começar também com os imperiais, né? Outra dupla que vai se apresentar neste festival, né, das raízes, né, do nosso campo, das raízes da nossa região. E aí vocês vão se apresentar, que dia? A gente vai estar no sábado, né, amanhã, a partir das 16 horas, Trazendo um repertório diferenciado, um repertório especial pra essa festa cultural, que é o festival da música caipira, né, Valdir? Palhinha de vocês agora! Minha pobre vida Já não tem sentido Sou barco perdido Num mar de tristeza Sem os beijos seus Traga-me seu corpo Para os meus abraços Mate o meu cansaço Ilumine meus passos Pelo amor de Deus Muito obrigado, eu falei com os caipiras Se você gostou aí, tá afim de curtir Uma moda de viola, uma comida boa, né, raiz do campo Mais uma vez, né, este evento acontece em um shopping da Zona Leste de Ribeirão Preto Hoje, amanhã e domingo E pra você ter mais detalhes aí da programação, programação completa É só acessar as redes sociais Pelo Instagram, Festival Caipira Ribeirão E Facebook, Festival Caipira de Ribeirão Preto E agora eu vou trazer um desafio aqui Já que a gente tá com, né, violeiros, né, de destaque da música da nossa região O que que vocês prepararam pra gente encerrar agora? Vamos trazer um clássico aqui Que todo mundo canta Saudade de Minha Terra, pode ser? Vamos fazer todo mundo um pedacinho aí Vamos lá, todo mundo junto E tá aí a dica, Valentim Eu já me programei Vou vir aqui nesse final de semana Ei, é bom demais Tá aí, ó Música Caipira Música Raiz E pra você que vai lá curtir Tem mais detalhes aqui, ó Coloca mais uma vez o Instagram na tela Pra você que quer mais detalhes, mais informações Saber horário, local Tudo certinho Você pode passar e aproveitar Nesse final de semana Esse festival que celebra a cultura caipira Tá até o Instagram aí O nosso Rafael Pouca Ideia Por favor, coloca na tela aí, ó Tá aí, Festival Caipira Ribeirão, tá? Lá você acompanha mais detalhes, mais informações Muito obrigado, Gustavo Batista Tá aí o pessoal Top demais Eita, a música é boa demais Tchau, 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 tchau